e o miro isso aqui é um agro coisadinho e isso aqui é um agro bane né e eu vou banir o agro bane aqui porque é mais insano a gente não consegue segurar muito não eu tô te lutado cara é só os monstros agora aí é brincadeira né mas vai dar vai dar aqui confia a monta boa a monta boa monta boa confio confia só ter fé só ter fé é só ter focado não tem emoção não nesse deck não eu confio que confio que agora vai dar e olha o cara mandou até uma última aí não vai descontar esses emotes aí viu e o alucard vai descontar mano eu vou descontar relaxe e o sacanagem mano e aí é brincadeira o negócio desse né bicho o cara é muito bom mano olha isso o cara é bom mano não tem não tem outra não o cara que é especial pô o cara que é especial véi e aí e aí e aí e as transgressões é bom é bom vamos vamos ver cá vamos te cala uma leona depois aqui a pouco outra evocadora calma 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 que calma que tem como calma que tem jeito e vai vai confia confia vai dar sim vai dar sim não vamos tolerar os descrentes o cara é muito bom o cara é um erro do amanhecer mano o cara joga no sol velho o cara joga direto do sol e não tem condições o cara amanhecer tanto ou não tem como não velho E aí a luz da buscada a vão vão ter calma tem que só uma só matar os cara dele aqui agora o homem esse Pô, vamos morrer mesmo aqui, pô. Tamo morrendo mesmo. Não é brincadeira, não. Aqui o bagulho é sinistro aqui, chat. Era melhor ter blocado o pombo, né, velho? Era melhor ter blocado o pombo, velho. Era melhor ter blocado o pombo mesmo, bicho. Mas tá bom, tá bom. Meu Deus, não dizimar agora, hein? Mas calma, chat, calma, calma. Calma que vai dar bom, calma que vai dar bom. Calma que vai dar bom, mas era por ter matado o pombo era, que era por ter matado o pombo era, bicho. Calma, fevou ou não salva, ele ou salva? Talvez salve, né? Fevou ou salva, ele mata um aqui, pá. Ele não salvou. Salve. Pô, devagarinho deu um OTK no cara. Devagarinho a gente deu um OTK, pô. Pô, gente... A vida... Nossa, velho. Tava quase esvaindo, mano. Pô, que palavra bonita, mano. Que palavra bonita, cara. Aqui é literatura, mano. Aqui é literatura, mano. Pô, mas... O cara tava quase vendo, a gente foi lá e... O play, mano. É isso. Ó lá, de novo, de novo. Vamos que vai dar, mano. Cadê a evocadora? Cadê, cadê? Prendo das armas. Só precisamos da evocadora. Vocês viram, mano? É só ter evocadora, chat. Se vem a evocadora agora... O jogo é outro, mano. Se vem a evocadora aqui, o jogo é outro. Outro patamar. Uh, nada mal isso aqui. Ó, a gente bate na... Pá, né? Tô só no oito aqui. Só na oito. Mas só pro cara não bater com o pombo, né? Só pra não bater com o pombo. A estratégia é segurar o cara. Pô, o pombo vai pombar em alguém, né? Então... Vamos trocando, ó. Sempre trocando porque eu tenho o tormento e ele não tem. Vamos trocando. Vamos trocando porque, ó... Eu tenho o tormento e ele não tem. Ó, sentinela burra, hein? Pô. Pô, a catarina vai matar o observador aqui, hein? Catarina fripante por parte do cara. E aí eu pensei, eu dou agora ou não dou. E aí eu pensei, vou dar. Vou dar. Vamos trocando aqui, trocando. Ninguém fica no meu caminho. Ninguém fica. A regra é clara. Se tu tem uma catarina, mas não tem bloco, tu não tem nada. Se tem catarina, mas não tem bloco, então não tem nada. Eu vou bater quatro aqui devagarinho. Vamos devagarinho, né, chat? Vamos devagarinho. Água mole, pedra dura. Quem avisa, amigo, é. Já diria, ó. Grande pato pra pão. Aranha doméstica. Tá bom, tá bom. Aranha doméstica. A gente tá guardando. A gente vai blocando tudo. Vamos blocando tudo aí, porque... Eita caramba. O cara meteu o pombo ali e agora tá insano o cara aqui agora. A gente tem que ficar trocando, porque quando a catarina chegar, não fazia braba, né? Dessa vez eu vou me sair melhor. O eventualmente foi nevefada, brincadeira, não pôde usar na seis, velho. Passaram por mim. Devemos percurar seus corações traiçoeiros. Pô, isso aqui vai tá forte, hein? Ele vai matar o espectro? Oxe, ele não matou o espectro. Ganho. Você mereceu o seu destino. Hum, mataram a Calista aqui. A Calista foi de base. Mas vamos ter calma, chat. Vamos ter calma aqui, porque... É só a gente segurar. Segurar, porque o tormento a gente vem insano. É só segurar que a gente vem forte, cara. É só segurar na próxima e ele só consegue botar uma catarina. Só tem isso aqui. A luz é uma armadilha na escuridão. Que nossa luz brilhe eternamente. Eita caramba. Abençoe os fiéis e quem... Na próxima, que esse cara vai bater sacanagem, né? Luz implacável. Luz implacável. Pô, mentira isso aqui, velho. Pelo menos ele não vem com catarina, né? Pelo menos isso. Caraca, aí é brincadeira isso aqui, hein? Pô, aí foi brincadeira isso aqui, mano. Pô, esse fevor me quebrou agora, hein? Eu depender desse fevor forte, cara, pra fazer a braba, mano. O cara é bom, o cara é, mano. É um talento da natureza. Raios perfurantes! Liga o horizonte! Pô, agora a raiva do Weaver. Esse cara foi muito inteligente agora, o cara. Esse cara jogou bem demais, velho. Ele jogou em volta de tormento, cara. O cara jogou em volta de tormento. O cara foi muito esperto. Olha, isso aqui é foda. Jogar contra quem sabe jogar, pô. Isso é brincadeira, pô. Jogar contra quem sabe jogar. O cara jogou em volta de tormento. Se ele bate com tudo, ele perderia o jogo. Se ele bate com tudo, ele perderia. Como ele não bateu com tudo, ele ganhou o jogo com a da Catarina. Pô, que cara bom, mano. A gente não consegue tirar bloco. Não vai ter tanto espectro assim, né? O cara jogou bem demais agora, hein? Ele não teria esses blocos aqui, chat. Ele só teria um bloco só. Ele teria um bloco só, dois agora. Ele teria dois, aí ele perderia o jogo. Mas agora ele ganhou, né? Obviamente. Na volta ele bate open. O cara jogou bem demais. Ele ainda foi corajoso aqui. Eu entregarei essa 3-2, eu, viu? Pra evitar alguma coisa aí. Pô, que triste, mano. Se a gente tivesse uma invocadora de espectro, talvez teria dado alguma coisa. Pô, o cara foi muito inteligente agora. É, infelizmente não deu, né? O cara jogou muito bem, jogou muito bem o cara. Veja, agora não tem mais... O cara vacilando agora, né? Agora tá sério agora. Agora que eu bato na pá e... Bato na ímpar, claro, né? Doutor Happy, muito obrigado pelo seu... Prime Exato, seu filho. Seja muito bem-vindo ao bonde. Tamo junto, tamo junto. Manda exclamação grupo pra entrar no nosso grupo VIP do WhatsApp. Você vai ser muito bem-vindo. A observadora quer entrar no jogo. Ela quer, não tem como. Não tem como, ela quer entrar no jogo. Ó. Não vale a pena bater, não. Ah, mano, seja muito bem-vindo. Manda exclamação grupo pra entrar no nosso grupo VIP do WhatsApp. Vivo, você vai ser muito bem-vindo. Tamo junto, cara. Tamo junto. O cara comprou dois anfitriões, velho. Ah, 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 ah. Agora, agora temos um jogo aqui agora. Calma que teremos um jogo aqui. Calista. Pode ficar trazendo evocadoras. O cara pode buffar isso aqui, né? E blocar Calista. Ó lá. Mil, a gente sabia já, né? Mil tem dessas, né? Mas fazer o quê? Eu fui... Eu acreditei que o cara não teria, né? O cara pode botar agora um evocador e dar fenda. E aí, agora seria insana. O cara não tem fenda, porque não é possível, velho. O cara não vai ter fenda, pô. Não vai. Não vai ter fenda, não. Confia. O cara não tem. Força. Valentia. Pô, agora o borde aqui lotou, hein? Agora a pancada vai ser segura aqui, hein? Pô, a pancada vem forte. A menos que o cara tenha outra evocadora. Ele não vai vir tão forte, mas... Se não tiver... Esse foi forte também. Esse aqui foi forte. Ele não tem mano pra tormento ainda, né? Não tem. Eu sabia que ele poderia fazer esse bloco aqui, né? Eu sabia. Mas aí ele vai ir. Ele deve tomar muito dano, né? Ó, a gente tem bloco pro que quer que ele coloque na próxima, né? A gente tem uns blocos aí. E aí? Errou o aracnídeo, bem importante também pra blocar. Ele pode botar a aranha, né? Se ele blocar a aranha, botar a aranha, aí fica meio complicado. A gente vende a sombra, cura dois. E aí? Como? Cabeçada! Ninguém está seguro. E aí E aí E aí E aí E aí E aí O nosso não flipou né Parece que ele puxou O evocador muito bom hein O evocador agora foi ótimo agora hein A gente ganhou muito tempo com a evocadora porque é dois bichos por um né Aqui a gente tira dois blocos Três blocos na verdade né Eu acho que aqui acabou véi Eu acho que aqui acabou véi Eu acho que aqui acabou Eita mano esqueci Nossa vacilei agora no sagrado Era para eu ter Era para eu ter dado bate do primeiro com a predadora Vacilei vacilei Mas ó deu certo deu certo Tá lá ó Namil Namil Boa 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 Valentia Tá lá tá lá Tá lá E olha que a gente deu uma estragadinha nos nossos espectros Mas deu bom Deu bom deu bom e tá lá Passamos 4 a 1 né 4 a 1 Deixa eu só confirmar aqui Ô foi boa essa aqui hein Gosto sozinho essa aqui Olha lá Nossa oponente era muito bom 4 a 1 Vamos tentar essa glória Tchau 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 Tchau